Bom dia, estamos em um treinamento de operador de empilhadeira, o instrutor Daniel Andrade. Aula particular, ou seja, treinamento VIP para apenas uma pessoa, valor acessível, só entrar em contato conosco, nosso contato está na descrição do vídeo, vai rolar também no decorrer do vídeo, correto? Aí, rapaz, primeira vez que ele opera empilhadeira, uma empilhadeira a gás, com a gente é assim, né, máquina nova, para pronto, atender aí nosso cliente, então, você quer certificar, né, quer qualificar o seu colaborador, também temos essa modalidade aí, apenas uma pessoa, ó, o movimento aí, conforme os padrões, né, Então é assim, precisou de qualificação profissional, treinamento com aulas teórica e prática na empilhadeira, É só nos procurar, o instrutor aí, Daniel Andrade. Fechou?